O processo de participação popular e cidadã para o orçamento estadual de 2014 e 2015 mobilizou mais de 1 milhão e 300 mil votantes, o que representa 15,6% do eleitorado gaúcho. A região com maior crescimento no número de votantes foi a do Vale do Rio dos Sinos. Os dados fazem parte do balanço dos instrumentos de participação popular realizado no Salão Negrinho do Pastoreio. Nessa terceira etapa do processo de participação, houve um aumento no número de votantes. Na participação digital, a maior consulta pública digital já feita até hoje na internet. Isso atestado pelo Banco Mundial, que é uma instituição que vem acompanhando o desenvolvimento da nossa experiência. Sem dúvida alguma, é um orgulho para o Estado do Rio Grande do Sul poder, hoje, se posicionar como um dos estados da federação que se coloca na vanguarda em termos de participação cidadã. De acordo com a votação, as áreas que terão prioridade na destinação de recursos são saúde, segurança, desenvolvimento rural e educação. Isso é uma demonstração de que a cidadania e o povo, a comunidade, cada vez mais quer interferir nas decisões sobre verbas e projetos dos governos. E o importante é que os governos tenham compromisso com a participação da população e criem instrumentos que facilitem essa relação. Para o governador Tarso Genro, o sistema de participação popular é um instrumento democrático de inserção da comunidade na administração pública. Ele dá força para que o poder político possa cumprir o seu programa conectado com as necessidades da população. Esse equilíbrio democrático que vem da democracia participativa é que valoriza processos como esse.